Fala gente, 21 de março de 2022. Está aí o governador Denário entregando aqui na CEINF oito caminhonetas dessas e mais uma van para melhorar a qualidade de trabalho dos servidores da CEINF, que aqui é o pulmão do governo, para fiscalizar melhor as obras, para acompanhar, para os engenheiros, para os fiscais, enfim, dando qualidade de serviço. É por isso que eu digo, o teu marido no Senado é você, é o povo no poder. Para o seu moço, tem outro não, esse se ama a Roraima do fundo do coração. Teu Mário Lota, a máquina do trabalho, esse se ama a Roraima do fundo do coração. O Senador do Povo.